Oi gente, boa noite. Você está bem? Como é que você passou sua semana? Está tudo em ordem? Está tudo em paz? Olha, se não tiver, eu espero que esse nosso programa de hoje possa lhe ajudar a que fique bem melhor a sua vida. Se tiver tudo ok, se junta a gente, para a gente poder viver esta horinha e alguns minutos cheios de alegria, de gratidão e satisfação. De qualquer modo, é muito bom estar aqui nesta noite, ao vivo, junto com você. E olha, meu irmão, minha irmã, eu fiquei pensando numa coisa, na terça-feira, foi terça-feira, eu gravei a jornada do crescimento, para quem está fazendo a jornada do crescimento, eu sempre escolho um pedacinho do evangelho do domingo seguinte. E o evangelho, desse domingo que vem, fala sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu fiquei pensando assim, mas o que é de Deus? O que é que eu tenho que dar a Deus? O que é de César e o que é de Deus na minha vida? Tecnicamente parece muito fácil a gente dizer, olha, as coisas do mundo são as coisas de César, as coisas espirituais são as coisas de Deus. Não sei se é assim, não sei se tecnicamente é assim e não sei se no dia a dia é assim. Eu fiquei pensando, por exemplo, em algumas coisas que eu sei que são de Deus. Porque eu não tenho domínio sobre isso. Por exemplo, o tempo. O tempo é de Deus, não é? A gente não consegue acrescentar um segundo à nossa vida. A gente não consegue parar o tempo. A gente não consegue adiantar. E não consegue também viver do que já foi. O tempo é de Deus. Mas eu entrego, de fato, eu dou a Deus o que é dele? Eu dou a Deus o tempo? Ou o tempo é para o meu uso? Para as minhas coisas? Para aquilo que eu julgo que é importante para mim? Até para o cumprimento da minha própria missão? De quem é o tempo? É meu? É de Deus? Ou é de César? E aí eu também fiquei pensando que talvez César não seja a quem nós mais damos as coisas. Eu acho que a gente é o novo César de hoje. Ao invés de a gente dizer assim, olha, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Talvez a gente dissesse, dê a Deus o que é de Deus e a mim mesmo o que é meu. Porque quando eu olho as coisas que são de Deus, para quem é o que eu estou dando, eu percebo que eu não estou dando a César. Eu acho que estou dando a mim mesmo. Olha, eu fiquei muito preocupado quando eu fui olhar, por exemplo, a minha oração. Eu suponho que a oração seja de Deus. Eu estou ocupando o tempo que é dEle e eu estou me conectando com Ele, portanto isso essencialmente parece ser de Deus. Até que eu parei e pensei, mas será? Ou será que eu estou usando a oração não porque é de Deus, mas porque é do meu interesse. É porque eu tenho necessidade daquilo. Então eu não estou dando a Deus. E eu pensei, inclusive, na missa. Tem uma coisa no mundo mais de Deus do que a missa? E aí eu fiquei pensando, e como é que fica a pessoa que vai à missa para cumprir com o preceito? Para não pecar? Para ter salvação eterna? Para se sentir melhor? Para se sentir bem? Para se encontrar com as pessoas lá? Isso, eu estou dando a Deus o que é dEle? Ou eu estou usufruindo do que é dEle para a minha vida? Quando eu cheguei nesse ponto, eu fiquei bem preocupado. Porque muitas vezes, o que realmente é dEle, eu posso não estar dando a Ele. Posso não estar entregando a Ele. Poxa vida, se eu vou celebrar uma missa, eu vou celebrar a missa porque eu vou dar a Deus o que é pleno dEle. A Eucaristia é Cristo entre nós. É nela que Ele vem habitar no pão e no vinho para Ele permanecer no meio de nós e Ele entrar na nossa vida para nos alimentar e se fazer presente em nossa vida. E então, eu, Padre Pedro, se vou celebrar esta missa não por Ele, não pelo Pai, não pelo Espírito Santo, mas vou celebrar esta missa, por exemplo, por causa das pessoas ou por causa de mim que me sinto necessitado de celebrá-la, então, estou deixando de dar a Deus o que é de Deus. Sabe, eu fiquei perguntando por muitas vezes até que eu achei um jeito de discernir quando é de Deus e quando é meu ou quando é de César. eu sempre me pergunto e se isso não servisse para mim? E se isso fosse difícil para mim? E se isso não me importasse? E se isso não trouxesse nenhum benefício para mim? Eu faria? E se a missa, estou citando a missa porque é a coisa mais importante que tem. E se a missa não me fizesse bem? E se a missa fosse chato para eu celebrar? Estou falando do meu ponto de vista. Eu iria? E se a missa fosse um fardo para mim? Eu iria? Porque é de Deus e porque isso é para Ele. E eu passo para você a bola. para você pensar nisso. Se não fosse bom para você, você faria somente por Deus? Porque é dEle? O amor é dEle, a paciência é dEle, a misericórdia é dEle, tudo isto, o reino dos céus é dEle, e tanta coisa é de Deus, mas tanta coisa a gente não entrega a Ele. você quer ver uma coisa dificílima? É quando a gente diz assim, eu entreguei a minha família para Deus. a minha família é de Deus. É mesmo? Será? Ou será que a sua entrega da sua família a Deus na verdade não é uma entrega, é apenas uma questão de você saber que quando você diz a Deus tome conta, você fica tranquilo, você fica sossegado. Abraão viveu uma experiência fantástica nesse sentido. Quando Abraão entrega o seu filho a Deus, ele entrega. e quando Deus pede a vida do filho de Abraão, Abraão entrega, e não entrega de qualquer modo, é Ele quem vai imolar o filho. E isso é entrega. Quando Jó tem todas as coisas dele retiradas, inclusive sua família, e Ele é questionado, mas que Deus é esse que lhe tirou tudo? A resposta de Jó é, me tirou? O que que Ele me tirou? Eu não tinha nada, eu vim nu para esse mundo, eu nu, vou voltar para Deus. Deus, Deus, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, nada era meu, tudo era dele, então Ele não me tirou nada. Agora, quando a gente pega isto e aplica, por exemplo, aos nossos, e por exemplo, diante da morte, até estávamos conversando aqui com o nosso câmera antes de começar o programa, como é difícil a gente lidar com isto? A morte nos tira alguém ou simplesmente este alguém é de Deus? Isso retorna para Ele. E eu também sou, e um dia vou retornar. E não me cabe dizer adeus, você não pode, por que que você levou meu esposo, por que que você levou minha esposa, meu filho, minha filha, como o Senhor pôde fazer isso comigo? De quem era essa pessoa? Era de Deus ou era sua? Observe bem isto, porque quando a gente pega uma passagem como esta, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente normalmente imagina que as coisas mundanas são de César, então a gente deve entregar as coisas mundanas a César e não deve viver aquilo e etc, e deve dar a Deus o que é sagrado, o que é bom e etc, mas vai muito mais além do que isso. A minha vida é de Deus e eu dou a minha vida a Deus? ou eu fico no controle absoluto dela? O meu tempo é de Deus, o meu futuro é de Deus, as pessoas que eu amo são de Deus? Meu irmão, minha irmã, pensa você numa coisa, qual é hoje uma das principais doenças que afetam a humanidade nesse momento crucial da nossa existência humana? A depressão é uma delas e a ansiedade é a outra e o estresse está no meio disso. De onde que vem a depressão? De onde que vem a ansiedade? De onde que vem o estresse? A depressão vem do passado. Eu estou apegado ao meu passado e não o solto. vivo dele, me deprimo. A ansiedade vem do futuro. Eu me preocupo com o amanhã e como não tenho controle nenhum sobre ele, pois eu não sei como ele vai ser, eu vivo ansioso com isso, porque eu não posso controlá-lo. E o estresse é o presente. Eu não tenho confiança suficiente, não tenho entrega suficiente para viver o meu presente e então me estresso como se a vida só fosse minha e como se os outros também fossem meus e eu quero comandar a minha vida e a vida dos outros. Percebe como vai longe isso? Adeus o que é de Deus. se nós realmente dessemos a Deus o que é dele, quem de nós estaria vivendo a ansiedade? Ninguém. por que a gente está ansioso com o dia de amanhã e olha que Jesus já falou isso em outras ocasiões. Por que a gente anda aí tão ansioso pelo dia de amanhã, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber? Será que a gente não confia que é de Deus? Já está aí na Sagrada Escritura, é isso. Então isso não é uma novidade. Mas no sentido de entrega a Deus, a gente precisava perceber melhor isso. Adeus o que é de Deus. Meu irmão querido, minha irmã querida, eu desejo do fundo da minha alma que você consiga enxergar o que é de Deus e dar a Ele. E enxergar o que é seu e administrar isso junto com Deus. Trazendo Deus para a sua vida para te ajudar a você levar adiante aquilo que é seu. Porque não tem problema nenhum de você viver sua vida e ter o que é seu. Então pensa, repensa nisso. Tá bom? E olha, se você quiser participar do nosso programa hoje, é só ligar para a gente aqui, tá? O nosso telefone, você já sabe, né? É o 0300 210 1210 ou então, caso você não queira telefonar, você pode enviar uma mensagem de texto para o 12 3104 1212 é o nosso WhatsApp. Ou então, você também pode mandar um recadinho lá no nosso Instagram. É arroba coração restaurado oficial. está aqui na nossa tela, estamos com 46.400 e lá vai pedrada, vamos, 490 e 3 ou é 5? Meus olhos não enxergam direito ali. Então, olha, vamos fazer o seguinte, nunca mais eu pedi para a gente poder seguir aqui o Instagram. Hoje, nós estamos com um diretor novo, não que ele vai ficar o tempo inteiro, porque sabe que nós pegamos a Geísa como nossa. Viu, Vinícius? Você não fica afobado, não, viu? Nós amamos você também, viu? É que a Geísa mora no coração da gente. Hoje, nós estamos com um diretor novo, é o Vinícius, viu? E vamos então, gente, mostrar para o Vinícius que a gente chega a 47.000 no instantinho. Você pega o seu telefone agora no intervalo, liga para a sua parentaiada toda, pede para entrar no Coração Restaurado Oficial no Instagram e nos seguir lá para o Vinícius ver como é que funciona a bagaça aqui. Ele vai ficar impressionado, tenho certeza, tá bom? Você já telefonou, vai telefonar, como é que vai ficar essa história? Telefonar 0 300 2 10 12 10, eu vou atender o seu telefonema aqui. Ou então, você também pode mandar um WhatsApp para a gente. 12 3 1 0 4 12 12 12 e a gente responde aqui. Ou então, você manda um alôzinho para a gente lá no nosso Instagram. Falar nisso, três minutos. Vamos ver quanto seguido. Eita, nossa senhora parecida! 46 1931. Aqui, faltou 69. 69, eu vou contar até 10. para para a gente poder chegar aos 47. Embora que cá para nós, o nosso diretor Vinícius já ficou impressionado. Ai, Jesus, dá um F5 para ver aí se já subiu alguma coisinha aí. Vamos ver. Vai que vai. Cadê? Põe lá embaixo para sair. ó, 57. Até o final desse bloco aqui, nós já chegamos a 47 e o Vinícius vai sair falando bem da gente. Mas vamos trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos atender telefonema, porque a turma está esperando e eu vou atender uma pessoa com um nome bem diferente. Isailda. Isailda, filha, você está aí? Estou, padre. Que nome bonito é esse? Ô, padre Pedro, que honra, meu Deus, conversar com o senhor. Abença, padre. Deus te abençoe, a honra é minha. Quem foi que lhe deu esse nome tão bonito? Tá um pouco errado aí, ó, padre. Iva Ilda. Então? Meu nome é Iva Ilda Cândido Ferreira. E quem que lhe deu esse nome? Isailda, né, não? Iva Ilda. Então, mulher, eu já falei, Isailda. Iva Ilda. E eu estou achando bonito o seu nome. Iva Ilda. Ah, é Iva. Iva com V. É, Iva Ilda. Ah, agora ficou mais bonito ainda. Iva Ilda. É, Iva, isso, Iva Ilda Ferreira, Cândido Ferreira, mas tá bom. Eita coisa. Ô, doutor, ô, padre, eu falei nem se conversar com o senhor, padre. Nossa, faz tempo que eu estou tentando, não estava conseguindo, mas eu estou com muita honra, de conversar com o senhor, padre. A alegria é minha. Pois é. O senhor é um padre muito, eu gosto muito do senhor, o senhor é um padre muito alegre, muito simpático, é um padre, parece que tem tudo de bom no coração, padre. Nossa, Deus. Um afé com Deus e o padre, o Pedro, que eu vejo seu programa toda sexta-feira, eu fico muito orgulhosa de ver o seu programa, parabéns pelo seu programa, viu? que Deus nos abençoe. Ô, padre, primeiramente, eu vou pedir, eu não vou falar o nome do meu filho, não, que está no áudio, é uma benção, pira meu filho, primeiramente, da atividade, do padre, eu como mãe, vó e bisavó, eu estou com 71 anos de idade, sou mãe de quatro filhos, meu casudo vai fazer 43 anos, tenho oito netos e quatro bisnetos, já tenho bisnetos até 10 anos, graças a Deus. Então, eu tenho muito Deus no coração, muita Nossa Senhora no coração, mas eu estou muito preocupada, padre, com o meu filho, que está endividado, eu tomo remédio para dormir, tem minha filha também, que deu depressão, toma, minha mãe, toma para dormir, e eu tomo mais forte. Então, eu querendo, fazer uma oração, e dar minha nossa tarde parecida, santa edivir, que dá as bênçãos do meu filho, para sair das dívidas, que eu fico muito preocupada, eu estou definindo ojiota, padre, eu fico muito preocupada, eu como mãe, vó e bisavó, eu fico com o coração, só Deus é que sabe, eu não posso nem pôr na cabeça não, eu tenho que tomar remédio para dormir, e fazer minhas orações, e pôr na mão de Deus, que para Deus não tem dívida, né, padre? Sim. Então, eu fico muito preocupada, mas pedindo muito a Jesus Cristo, Nossa Senhora, que meu filho vai sair dessa, dessa dívida, que está devendo muito, eu não tenho como pagar, mas Jesus Cristo não tem dívida maior, né, padre? Sim, sim, olha minha querida, anotei aqui, viu, o seu nome, e a sua intenção, vamos rezar a Deus, eu entendo, o que você vive, entendo, porque eu acho que para uma mãe, não pode haver uma preocupação maior, do que não saber como tirar um filho do buraco, não ter uma corda, eu tenho certeza que se você tivesse dinheiro, você já tinha pago a dívida do seu filho, e tecnicamente você diria, meu filho estaria livre disto, mas sabe, vai, reze por outra razão, e o outro motivo para o seu filho, não reze apenas para ele pagar as dívidas dele, reze para que Deus o ajude a ter inteligência, para poder usar bem o dinheiro, muitas vezes quando a gente entra numa dívida, a gente entra numa dívida, porque está desorganizado na vida, não é só por uma necessidade, é porque existe alguma outra desorganização na nossa vida, e portanto, se você tivesse dinheiro, por exemplo, e pagasse a dívida dele, talvez daqui uns meses, ele de novo estaria devendo, porque às vezes a vida não ficou organizada, então reze a Deus, você como mãe, e eu vou rezar por isso também, primeiro, para que primeiro Deus ajude a ele, organizar a vida dele, organizar o modo como ele ganha dinheiro, e organizar o modo como ele gasta o dinheiro, e aí, ele vivendo bem, o modo como ele ganha, e o modo como ele gasta, tenha certeza absoluta, que Deus há de ajudar a ele devagarinho, e pagando as suas dívidas, meu irmão, minha irmã, existe uma regra muito simples na vida, gaste do que tem, nunca gaste do que você não tem, porque você só vai trocar necessidade, você pode achar que hoje você não tem, você empresta, e hoje vai ter, mas amanhã você continua não tendo, e tem uma dívida a mais para pagar, então você tem dois problemas para o futuro, então sempre pergunte para Deus, como poderei adquirir os recursos para tal coisa, e siga as moções de Deus para você ganhar o dinheiro que você precisa para depois poder gastá-lo, você vai ver que funciona, então não entre em dívidas, quando você for olhar a sua vida e as suas necessidades, ao perceber a sua necessidade, diga para Deus, Senhor, como poderei sanar esta necessidade, Nossa Senhora, como poderei conseguir dinheiro para tal coisa, e pronto, você vai ver que funciona, e funciona muito bem, viu, gente, bora para frente então aqui, eu vou atender mais uma ligação agora, vou conversar com Maria Lídia, alô Maria Lídia, boa noite, Paulo Pedro, seu abenço, Deus te abençoe, nós estamos doentes aqui, assim, na cama, com uma alergia horrível, queria que o senhor fizesse alguma oração, para melhorar a gente aqui, oh meu Deus, é mais no Rio de Janeiro, sim, oh Maria Lídia, que pena, é você que está com essa lenda, doutor, nós estamos rumo e aberto aqui em casa, sim, sim, não, eu e Ivete, ah, entendi, estamos cheios de energia, ah, bom, então vamos pedir a Deus, você pode fazer de favor para mim, sim, pode ser uma oração, sim, claro, com todo gosto, e olha, nessa oração, que Deus, nosso senhor, verdadeiramente, possa olhar para a sua necessidade, olhar para a sua vida, ver o que você está precisando, ver a sua necessidade maior, e sabe, Maria Lídia, nosso programa de hoje, começou falando, de entregarmos a Deus, o que é de Deus, sua vida é de Deus, sua saúde é de Deus, seu sustento é de Deus, então, se entrega, como eu, nesse momento, entrego, sua vida, a nosso senhor, e a nossa senhora, para que a sua vida, se encaminhe, para que a sua vida, tenha bom êxito, para que você possa, viver, em paz, tranquila, e feliz, Deus, te abençoe, muito, 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 tá bom, minha querida, ô diretor, tem uns negocinhos, aqui do Instagram, eu posso ler, pelo menos, umzinhos, então, deixa eu ler, você quietinho, aí você vê, se já chegou lá, nos 47, para não passar vergonha, isso aqui é do Instagram, viu gente, a Cecília Peixoto, ela é de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, meu querido padre Pedro, quero agradecer a Deus, e o senhor, por esse programa, maravilhoso, quero agradecer, a minha mãe, porque foi, através dela, que eu conheci, o seu programa, padre, ela vai completar, 87 anos, dia 24 de outubro, olha que bonito, por favor, padre, dê parabéns, para ela, seria o dia, mais feliz, da vida dela, ouvindo o senhor, falar, o nome, dela, ô meu Deus, e como é o nome, dela, ela, a mulher, não colocou, o nome da mãe, aqui, ô Jesus, amado, ô mãe, da Cecília Peixoto, a sua filha, não pôs, seu nome aqui, eu não sei, o nome da senhora, viu, mas dia 24, é seu aniversário, você sabe, que eu estou falando, com a senhora, né, então, feliz aniversário, Deus lhe abençoe, obrigado, por ter colocado, a sua filha, para assistir, o nosso programa, também, Deus te abençoe, feliz aniversário, viu, a Roberta Pereira, de Taubaté, São Paulo, abençoe, Padre Pedro, gostaria de um alô, do senhor, eu sou aldeia, em Taubaté, e foi o melhor encontro, que já fez, na minha vida, mudou, toda a minha vida, eu agradeço, de coração, ao senhor, por ter feito, esta grande obra, que muda a vida, de muitas pessoas, ô Roberta, querida, aliás, está tendo, começou hoje, de tardinha, mais um Aldeia de Vida, lá em Taubaté, né, então, para vocês, queridos aldeiros, e aldeiras de Taubaté, que estão aí na lida, fazendo acontecer, mais um Aldeia de Vida, Deus abençoe vocês, profundamente, obrigado, Roberta, por sua cartinha, tá bom? A Denise Alves, não, Denise Avilis, de São Luís, no Maranhão, boa noite padre, estou muito feliz, minha avó paterna, completou, 100 anos, no último dia, 9 de outubro, o nome dela, é Denise Helena, mandem um alô a ela, que Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe, ô Denise Helena, querida, 100 anos, hein, danada, quanta vida, quanta alegria, ó, beijão carinhoso, Deus te abençoe, muito, viu? E por falar em 100 anos, vou falar nesta câmera aqui, irmã Maria de Lourdes Sávio, completou 102 anos esta semana, e ela não perde um programa Coração Restaurado, ela é representante da família dos devotos em Curitiba, ela continua nativa dando seus cursos e tudo mais, foi a grande pessoa que Deus colocou na minha vida para me orientar na minha formação humana, espiritual, psicológica e etc. Maria de Lourdes, querida, ó, um abraço, grande, grande, grande para você, tá bom? Ô diretor, já chegou lá nos 40 e... Ah, vai fazer surpresa para o final, né? Esse diretor é danado, ele tá pegando o jeitinho da outra lá, sabe? Mas vamos aqui para o WhatsApp. Padre Pedro, sua bênção e boa noite. Sofri uma grande decepção com uma pessoa muito próxima da família, uma pessoa que eu não media esforços para fazer o possível e até o impossível por ela. Um certo dia, essa pessoa me decepcionou muito e com uma desfeita enorme. Apesar dessa pessoa não ter vindo pedir perdão, por ter feito o que fez, eu já perdoei. Só que o sentimento que eu tinha por ela mudou e parece que algo dentro de mim quebrou. Tipo assim, o jarro pode até ser colado, mas o trincado continua lá. Gostaria de um conselho. Ai, minha querida, é assim mesmo. Infelizmente, é assim mesmo. Olha, uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, um relacionamento verdadeiro, quando alguém nos trai, quando alguém nos fere em profundidade, quando alguém nos decepciona em profundidade, dependendo da força da extensão e da profundidade disto, pode haver uma quebra. Pode sim. É o que você está dizendo aqui. E quando esta quebra existe, é muito difícil de depois voltar como era. Eu não vou dizer a você que não volte. Às vezes volta. Às vezes volta. Às vezes volta porque a pessoa muda. Agora, se a pessoa não muda, não volta. E na verdade, não tem que voltar. Por quê? Porque se a pessoa não se tocou, se a pessoa não percebeu, se ela não acha que o seu sofrimento é importante para ela, a ponto dela mudar a própria vida por conta daquilo que ela causou em você, Então, por que você vai continuar sendo para esta pessoa do mesmo modo que você era antes? Entende? Agora, isso eu estou dizendo parte dela. Da sua parte, tem uma coisa que é muito importante. Primeira coisa, não se desequilibre por isto. Embora isso tudo seja muito importante para você, entenda que você também poderá colocar isso no lugar de quem você é para essa pessoa. E você fez o que fez por ela. E você foi quem você foi para ela por conta de quem você é. Não por conta dela. Então, não se abale porque ela não foi a pessoa que deveria ser. continue sendo quem você é. Se ela não merece, não merece. Paciência. Esse é um problema dela. Você continue sendo a pessoa nota 10 que você sempre foi. Não deixe de ser por causa dela. Tá bom? A gente vai ter que ir para o intervalo, né? Mas, em, como é que é? Ah, misericórdia. Tá bom para você, diretor? Tá bom para você? Olha, 47.547. Nós só não chegamos aos 47, como nos ultrapassamos mais 50%. 50%. Aqui tem mais de mil, né? Mais de mil. Ó, beijo para vocês, viu? Eita, povo maravilhoso. E olha, graças a você que persevera participando da família dos devotos, ajudando com sua doação mensal, celebramos o mês dedicado à rainha e padroeira do Brasil. E como forma de gratidão, nesse mês de outubro, o Santuário Nacional enviou de presente para você a revista de Aparecida Especial, juntamente com uma réplica do nicho de Nossa Senhora, para você montar em sua casa. Faça seu cadastro, liga para o 0300-210-1210 ou então acesse a 12.com barra família dos devotos. E para quem entrar nesse mês e fizer a sua primeira doação, vai ganhar também este lindo presente. Venha fazer parte da nossa família. Vai ser uma alegria para nós todos. Tá bom? É isso daí, minha gente. Nós vamos agora fazer o que direto mesmo? Vamos atender o telefone, vamos lá. Vamos. Eu vou atender quem? Pelo amor de Deus, agora, será? como que é o nome? Olha que nome mais lindo do mundo, gente. Vou conversar com Cordélia. Alô, Cordélia. Alô, padre. Que nome bonito que você tem, mulher. Oi, padre. Só o senhor mesmo para achar você. Você não acha? Não, meu nome é feio. Menina, mas não é não. É lindo. Olha que nome bonito, olha. Como é que você se chama? Cordélia. Gente, isso é sonoro, é bonito. E aí, minha querida, como é que você está? Eu estou doentada, né, padre? Eu estou meio doentada, já fiz um tratamento, eu estou, eu estou com a carrega, eu estou com o remédio, mas eu estou com a carrega fechada, eu estou com o remédio, né? Até que veio o remédio, como é que está, para eu me tomar também, né? Sim. Claro que é bom que a gente bota, a gente pega uma colher de sopa e bota dentro da cogelada e toma, né? Comprei, que já chegou aqui em casa. Ô, Cordélia querida, vamos pedir a Deus, nosso senhor, por sua saúde, né? Saúde é a melhor coisa no mundo que a gente tem, né? Quando a gente perde saúde, parece que tudo em volta da gente fica abalado, né? Então, Cordélia querida, pedir a Deus, nosso senhor, a nossa senhora, nesse instante, que ele coloque a sua mão de médico divino sobre você, lhe toque nessa hora com serenidade, com calma e possa verdadeiramente restaurar a sua saúde, né? para você ficar boa, né? Para você continuar com a sua vida, para você poder restaurar, né? O equilíbrio na sua casa, na sua existência, e assim você também poder levar alegria, felicidade, e o reino de Deus para quem ficar perto de você, para quem estiver perto de você. Então, que Deus te abençoe muito, viu, Cordélia? Força e coragem aí onde você está. Tá bem, minha querida? Deus te proteja muito, viu? Vamos para mais uma ligação, então? Eu vou falar com quem agora. Olha que nome mais lindo, Maria das Neves. Alô, Maria das Neves. Alô, padre. Você está boa, fia? Estou mais ou menos. Ih, é, mulher. Me conte, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a minha filha está doente, está no MPS, não recebe. Oxe, meu pai do céu. Mas não pode, né, ô Maria das Neves? Não é, padre. Meu pai do céu. E isso está preocupando muito você, né? Está me preocupando muito, padre, porque ela tem muita vida para pagar. Sim, sim. Olha, ô Maria das Neves, infelizmente, é, infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente, muitas vezes, o cidadão brasileiro, o trabalhador, não é atendido como devia. Mas tem uma novidade que eu acho que vai ser boa para você. Eu escutei esses dias que eu escuto a voz do Brasil, não sei se vocês sabem, eu gosto de ouvir a voz do Brasil. por exemplo, quando eu saio daqui da TV, saio daqui nove e pouquinho, eu ponho na voz do Brasil do rádio, porque tem uma emissora que transmite a partir das nove, a voz do Brasil, escutando até em casa. Eu escutei na voz do Brasil que o INSS, agora, quando você entra com o pedido, ele tem um prazo determinado para poder dar a resposta para você. Não é mais aquele negócio que entra lá e fica lá, Deus dará, ninguém sabe quando que isto vai acontecer. Então, ô Maria das Neves, peça para a sua filha entrar de novo em contato lá com o INSS, porque o INSS tem sim a obrigação de encaminhar isto, seja positivo ou negativo, seja como for, mas a resposta tem que vir num prazo que eu agora não me recordo qual é exatamente esse prazo, mas acho que é, eu não vou falar porque eu não lembro, eu posso até atrapalhar, mas tem um prazo específico, curto, é um prazo curto, para ele poder responder para você. Então, peça para ela entrar em contato de novo, esse negócio não pode ficar assim não, porque se ela está doente, se ela está afastada e precisa receber e é direito dela, então o governo precisa cumprir com a parte dele. Está bem assim? Então é isso daí. Vamos para mais uma ligação? Esse diretor está aqui para hoje. como? Menino, cada nome diferente, Aureni. Oi? É assim mesmo que diz, Aureni? É isso mesmo. Beijo, padre. Deus te abençoe. Um nome diferente, bonito o nome Aureni, hein? É. E aí, minha querida, o que é que você manda? Uma oração para minha mãe, para minha mãe, Maria da Conceição. Uhum. Maria da Conceição. Meu pai Francisco. Uhum. E o que mais? Edith. Maria Edith. Uhum. E o de fato, não. Como? E o de fato, não. Ah. E o de fato, não. Pronto. E Antônio Marcos. Uhum. E Antônio Marcos. E marido, o carro, não. Eita, nós. E a gente, viu? E Renato Bargato, não. Uhum. Oh, Reni. E para você. Hã? Para você também. Obrigado. Para você também. Muito obrigado, Aureni. Olha, eu fico muito grato, viu, pela oração. Porque, quando a gente reza, é sempre uma entrega que a gente faz para o outro. Eu, pelo menos, quando eu rezo por alguém ou para alguém, é uma entrega da gente, né? É um presente que a gente tira do coração da gente, leva esse presente até Deus e diz a Deus, nosso Senhor, olha Senhor, se puder, olhe por estas pessoas que estão aqui. Elas me pediram, para falar com o Senhor. Mas, só o fato de você fazer isso, já é uma bênção imensa para a gente. Por quê? Porque, ao fazer isto, a gente chega ali, frente a frente com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, cada vez que você me pede uma oração e que eu possa rezar por você, é uma oportunidade que você me dá, de eu chegar perto de Deus, né? E me apresentar a Ele e apresentar as suas realidades a Ele. Então, obrigado, Aureni, e Deus te abençoe com essa turma toda aqui que você pediu orações. Tá bem? Vamos para o nosso WhatsApp, meu povo. Vamos ver. Boa noite, Padre Pedro. Dê-me sua bênção. Deus bençoe. Eu, eu sofro de depressão, ansiedade e pânico. Eu não consigo ver sentido na vida. Quero muito me sentir amada por Deus. O que eu faço? Olha, Joana, querida, deixa eu te falar uma coisa. não é minha, não é meu isso, não. É o seguinte, o sentido da vida a gente encontra. Victor Frankl que falou isto. Não quando a gente pergunta o que a vida pode fazer por mim. mas quando eu pergunto o que eu posso fazer pela vida. Se você quer encontrar o sentido para a sua vida, comece a olhar não para si, comece a olhar para o seu entorno e comece a perceber como eu posso melhorar esse entorno que está aqui. Por exemplo, se a sua casa não vai bem na sua casa, se tem tristeza, se tudo está difícil, se tudo está ruim, quer sentido da vida para você, comece a olhar a sua casa e dizer o que eu posso fazer nesta casa para que ela seja melhor. Ah, talvez esteja faltando uma plantinha, ah, talvez esteja faltando uma limpeza melhor, ah, talvez esteja muito escura, vou colocar uma telha de vidro aqui para ela ficar mais clara, ah, talvez esteja faltando abrir as janelas, ah, talvez esteja faltando pessoas virem aqui para tomar um café, para jantar, para almoçar, vê, eu saio de mim e começo a olhar em torno de mim aquilo que precisa ser melhorado e feito, quando eu consigo fazer isto a minha vida começa a adquirir sentido. Agora, enquanto muitas vezes a gente fica só olhando para si, só olhando para si e no seu caso, você com depressão, ansiedade e pânico, quando você olha para si, o que você encontra em você? Depressão, ansiedade e pânico. isso não é bom, isso é ruim, então isso vira uma bola de neve dentro de você, então por favor, tente, nem que seja um pouquinho só, olhar para fora de você, e nem que seja por uma frestinha bem pequena, olhando para fora de você, tente ver o que você pode fazer para melhorar o seu entorno, sabe, tem muita gente precisando da gente, tem muita gente carecendo de um sorriso nosso, e você vai dizer assim, mas padre, sou eu que estou mal, o senhor está dizendo para eu fazer pelos outros, sendo que sou eu que estou precisando, o remédio para você é fazer pelo outro, se você não fizer pelo outro, você vai se afundando cada vez mais, aí dentro dessa realidade depressiva, ansiosa e caótica que você está vivendo, então comece a olhar o seu entorno, comece a olhar se você é religiosa, tem uma religião, comece a olhar a sua comunidade religiosa, e não o que a sua comunidade religiosa pode fazer por você, mas o que você pode fazer por sua comunidade religiosa, e isso vai ajudar a você encontrar o sentido da vida, sabe gente, o sentido da vida é alguma coisa muito importante, e às vezes a gente imagina que o sentido da vida ele é feito de coisas extraordinárias, de coisas admiráveis, não é? O sentido da vida está em sermos quem somos, em sermos quem Deus nos criou, e de cumprirmos nesse mundo a nossa missão, aquilo para o qual Deus nos criou, então na medida em que você se percebe quem Deus lhe criou, e na medida que você percebe qual é a sua missão no mundo, então você vai adquirindo sentido pela vida, e às vezes como não é muito fácil a gente encontrar-se, perceber-se em quem Deus nos criou, às vezes é um caminho, um atalho, a gente perceber qual é a minha missão no mundo, e a minha missão no mundo em primeiro lugar é fazer pelo meu entorno todo o bem que eu possa fazer, seja ele qual for, grande, pequeno, insignificante, todo o bem que eu puder fazer pelo meu entorno, pelas pessoas que estão, pelo ambiente onde eu estou, por tudo isso, isso vai fazer com que a nossa vida adquira sentido, e pronto, é isso, gente linda, maravilhosa, olha que coisa maravilhosa que eu ganhei aqui, olha que toalha mais linda do mundo, sabe quem me deu? A Roseli Aparecida, lá de Osasco, São Paulo, lindo, né gente? O povo que tem bom gosto, ela diz assim, boa noite padre Pedro, tudo bem com o senhor? Está tudo bem, Roseli, amo o coração restaurado, não perco um programa, gostaria que o senhor colocasse meu nome aos pés de santa cabeça, e também orasse por mim, estou passando por crise de ansiedade, e também luto contra um transtorno de bipolaridade desde 2021, lhe envio este mimo, espero que goste, gostei muito minha querida, e olha, vou levar bonitinho para colocar lá nos pés de santa cabeça, viu? pode deixar, amanhã de tarde eu já coloco lá, obrigado de todo o coração, viu? Deus te abençoe, quero aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso e receber presente para Silvana de Machado, a Silvana me mandou tanta gostosura essa semana que nossa senhora aparecida, mandou café, mandou bem casado, mandou umas bolachas, olha, doce de leite, enfim, Silvana, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, ô gente, então vamos, atender telefonema? Vamos lá, né? Eu vou conversar agora com a Darcy, Oi Darcy! Olá, Padre Pedro! Tudo bem com você? Bem, graças a Deus e ficando ouvindo o senhor melhor ainda! Obrigado, minha querida! O senhor é uma simpatia, tem umas palavras tão lindas, padre! Obrigado, muito obrigado! Padre, eu liguei para agradecer que eu alcancei uma graça muito grande de Nossa Senhora Aparecida, Louvado seja Deus! Foi, com muitas orações de amigos, eu precisei retirar o rim, que eu estava com câncer mesmo no rim. Ô meu Deus! Puxa vida, hein Darcy! Mas graças a Nossa Senhora, graças a Deus e a todos os anjos e santos de minha devoção, eu não precisei, eu não precisei nem fazer quimioterapia nem radioterapia. Ô meu Deus! Louvado seja Deus! Eu sou muito grata, muito grata, muito grata, gratidão sempre, padre! Olha, Darcy, eu fico muito feliz, fico muito contente. a maioria das pessoas que telefonam aqui, evidentemente que telefonam porque tem alguma necessidade e é um espaço para isso mesmo, mas eu fico tão feliz quando alguém como você telefona para nos dar boas novas, para nos dar boas notícias, porque o meu coração, ele se alimenta disso também, né? se alimenta da gratidão, se alimenta do louvor a Deus, quando a gente olha um caso como o seu, diz Senhor, que maravilha, que alegria, louvado seja o teu nome. Então, Darcy, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu telefonema, louvo, bendiga e agradeço a Deus pelo pronto restabelecimento seu e sobretudo porque nem quimioterapia, nem radioterapia você precisou fazer, porque isso também não é fácil, né? Só quem passa que sabe. Então, minha querida, beijão para você, viu? Deus te abençoe. Vamos conversar com mais uma pessoa e agora é a Irma. Oi, Irma. Oi, Padre Pedro. Você está boa, filha? Eu estou com o Pedro. Oi. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus, Padre. Oh, coisa boa. E aí, o que você manda? Fala para mim. Padre, eu trabalho no Colégio Nossa Senhora de Senhor em Curitiba já há 32 anos. Sim. E eu acolho as crianças na entrada e saída. Tem uma menininha lá no colégio, ela se chama Fiorella. Essa semana, a gente soube uma notícia muito triste. Sim. Que ela estava com, foi diagnosticada com câncer. Oh, meu Deus. E daí, nos dois rins. A gente ficou muito triste, sabe? Todo mundo, em geral. Só que eu falei assim, não, não fica triste não, porque nós temos nossa mãezinha, a nossa parecida que sempre está do nosso lado, sempre nos ajuda em tudo. a gente é da família do devoto, faz parte. E muita fé na nossa senhora parecida, porque já recebemos grande graça dela, graças a Deus. Sim. E eu sou sua fã muito, adoro o seu programa, os seus conselhos, tudo que o senhor fala é toda a verdade da vida, é a realidade da nossa vida. Obrigado. Obrigado. Irma querida. Então, olha, nós acabamos agora de escutar a Darcy falar justamente de uma graça que ela alcançou, de um câncer no rinho. E agora temos essa criança aí, com o câncer nos dois rins. Então, esta criança precisa de uma graça reforçada de nossa senhora. Então, você que está aí na sua casa, se junte a nós aqui e vamos pedir a Deus que se é do plano dele, do projeto de vida dele para esta criança e se este câncer vai atrapalhar o projeto de Deus na vida dessa criança, que nosso senhor venha e toque com a sua mão sobre os rins desta criança para que esta doença seja extirpada, que ela acabe instantaneamente, que ela suma, que ela desapareça, para que esta criança possa cumprir com a sua missão no mundo e ela possa ser plenamente quem um dia Deus sonhou que ela seria. Então, reze por isso. Eu rezo daqui, você reza aí da sua casa. Fica combinado assim? Então, tá bom. Deus bençoe, viu? Vamos fazer o que agora, diretor? Ah, é. Diz o diretor que é para a gente ler uma mensagem do WhatsApp, que está além, é a Graziella de Caratinga, Minas Gerais. Vamos ver o que ela diz. Boa noite, Padre Pedro, sou casada há 15 anos e tenho uma filha de 16 anos. Meu marido sempre foi um bom pai para ela, mas agora ela se revoltou e fica jogando na cara dele que ele não é pai dela e quis sair de casa. Ficaram sem conversar e eu não sabia como lidar. Voltaram a conversar, mas hoje ouvindo o seu programa está igual a moça que disse que o vaso está ali mas trincado. Meu marido agora a trata com tristeza. Fico triste porque amo os dois e não sei o que fazer. Graziella, querida, você não tem muito o que fazer a não ser continuar amando os dois. Porque veja, me parece que o problema aí está entre ela e ele. E aí, o que é que você pode fazer de imediato? Primeiro, chame a sua filha separadinha num canto e diga, filha, você sabe o quanto eu amo você, né? E você sabe que antes de fulano de tal chegar na minha vida, você já estava na minha vida. Então, você é o meu primeiro amor. Então, como sendo você o meu primeiro amor e eu não abro mão de você e nem desse primeiro amor, me conta o que é que está acontecendo. E fala, abre o seu coração, conta, antes estava tudo bem, aconteceu alguma coisa nova entre você e o meu esposo? Aconteceu alguma coisa que te chateou? O que é que aconteceu? Escute a sua filha. Perceba o que ela está sentindo. Quando chega a adolescência, normalmente o adolescente se perde em coisas que são básicas e a relação filha-pai é uma coisa básica, essencial. Talvez ela esteja só uma suposição, só uma suposição, não quer dizer nada. Estou citando possíveis causas, não dizendo que é isto. Mas talvez ela esteja transferindo para ele certos sentimentos que ela teria pelo pai dela. E aí, se for isso, então é importante que você saiba para você dar apoio para ela. Inclusive dizer a ela, olha filha, ele não é o seu pai. Ele é o meu esposo, mas ele não é o seu pai. Você percebeu como ele tratava você bem. Então, não tem problema dele não sendo o seu pai, lhe tratando bem, e você poder conviver bem com ele. Porque às vezes o fato dela olhar para esse homem e dizer ele não é o meu pai, mas eu gostaria tanto que fosse, e eu não sei onde o meu pai está, ou então eu sei onde o meu pai está, mas ele não está nem aí para mim. isso confunde a cabeça do adolescente de uma maneira brutal. Por isso é importante você conversar com ela para saber o que está acontecendo. Primeiro lugar. Segundo lugar, pode ser que esteja acontecendo coisas que você não saiba e coisas desagradáveis. Pode ser que a relação com o seu esposo tenha deixado de ser boa, tenha deixado de ser como era antes. Talvez ela estivesse acostumada a ser tratada como criança e agora ela não é mais uma criança, é um adolescente. Talvez o seu próprio esposo não saiba como lidar com o adolescente e ainda a trate como criança, sei lá. Enfim, pode ter mil coisas. Então, em primeiro lugar, você vai ouvir a sua filha. Se, ao ouvir a sua filha, tiver tudo ok com referência ao seu esposo, que o seu esposo realmente não tiver nenhuma culpa no cartório, tiver tudo bem, que não haja um motivo por parte do seu esposo com referência a ela, aí é chegada à hora de você conversar com o seu esposo e dizer a ele, ou bem, olha, você é o segundo amor da minha vida, porque o primeiro é minha filha e eu não abro mão de você, porque você foi uma coisa boa demais que aconteceu na minha vida, mas eu sei que você está com problemas com a minha filha e eu não vou ficar no meio disto, porque eu amo você e eu amo ela, então eu quero que você compreenda, nunca me encobre de ficar do seu lado ou de ficar do lado da minha filha, porque eu tenho dois lados, eu tenho minha filha aqui e tenho você aqui e eu quero caminhar junto com vocês dois, então até que passe essa crise, conta comigo, porque aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer, tá bom? É isso daí, vamos para onde, ô diretor? Ô diretor, vamos, você não esquece também, viu diretor, que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco cartinhas, tá? Só para lembrar para o senhor, tá bom? Mas vamos atender a ligação, é para a pessoa não ficar esperando, tadinho, eu fico morrendo de pena. Como que é? Menino, mas é cada nome que aparece aqui, chique, não? Diz que eu vou conversar agora com Roosevelt, é isso? Ô Roosevelt, você está aí, filho? Roosevelt? Estou bem aqui, estou bem, estou? Você está aí, está rindo, né? Que eu estou escutando aqui. E aí, meu querido, o que é que você manda? Eu queria, estou ligando para parabenizá-lo pelo excelente programa do senhor, viu? É o meu programa das sextas-feiras aqui em Brasília. Ô, muito obrigado. Pela sua inteligência, pelo seu caráter, pela sua humildade, pelos seus aconselhamentos importantes para quem está ouvindo o senhor, é excelente. O senhor é excelente. Eu fico grato, Roosevelt. Muito grato. Parabéns. Muito obrigado, viu? Agradeço de todo o meu coração por você gastar o seu tempo, sua força, sua dedicação para ligar aqui e falar essas palavras tão profundas. Sabe, Roosevelt, muitas vezes eu até demorava a acreditar que é a si mesmo, mas eu sei que é porque vocês não mentem. Então, se você está dizendo que é bom, é porque é. Eu aceito de bom grado. Obrigado de coração, viu? Deus te abençoe. Obrigado por sua ligação, por você ter se importado de ligar para elogiar o nosso programa. Aqui a gente faz tudo com muito carinho e a gente faz tudo também com naturalidade. sem artifícios, sem artificialidades. E talvez seja por isso que vocês gostam. Obrigado, viu, meu querido? E você sabe que se você quiser participar, telefone, ainda dá tempo de atender uma ou duas pessoas, eu acho, se bem que já tem mais uma aqui para atender. Ô, diretor, vamos atender logo essa que está aqui para não ficar esperando muito tempo que eu morro de pena. vou conversar com a Elisabeth. Alô, Elisabeth! Boa noite, Padre Pedro. Boa noite, minha querida. Olha, você disse que tinha um nome diferente, agora eu vou lhe dar um nome bem comprido. D? Elisabeth Regina Galdino do Amaral Maioral. Misericórdia, mulher! E tem linha para assinar isso tudo? Às vezes não cabe, tem que passar para baixo. Que legal! Diz que quando tem o nome cumprido assim, é que é gente muito importante, viu? Foi importante. E aí, Elisabeth, o que você manda? Foi importante para a família. Padre Pedro, o que eu quero pedir para você é assim, a minha família era a coisa mais maravilhosa deste mundo. Desde que eu nasci, fui criada por pais decentes, maravilhosos, foram agraciados com a cidadania paulistana e de repente, depois, agora há um ano, aconteceu uma desavença por causa de política, por causa de algumas coisas e a minha família foi rachada no meio. Então, o meu lar, acho que deixou de ser um lar, passou a ser uma casa e isso me tristeza absurdamente. Sim. Então, assim, venho lutando muito para que meus filhos possam voltar a se falar. Sim. Eu tenho o Gabriel com 35 anos, o engenheiro da Vox, muito bem empregado. Tenho o meu filho, Caçula, Felipe, dentista, também trabalha com o pai, está levando a filhinha dele, mas estão afastados, a nossa família está afastada. Isso me deixa muito triste, todos nós. Sim. Então, eu só quero assim, eu nunca deixei de levantar e deitar agradecendo pela minha noite e pelo meu dia. e a coisa mais importante, a cada filho que eu tenho, eu digo, eu te abençoo e reto uma salve, rainha. E peço para Maria passar a frente, porque Maria, Nossa Senhora, é minha madrinha de batismo, está no meu batistério. Maria, lá da confissão. Então, isso é um orgulho muito grande para mim. Então, eu só quero pedir assim, eu peço pelo que está acontecendo no mundo, que é uma coisa muito triste, o nível de crueldade é muito grande, não posso pedir só por mim, porque eu acho que tem situações muito piores que a minha, mas a minha espécie me incomoda, eu só quero a minha família de volta, unida, só isso. Elisabeth, eu quero aproveitar a oportunidade do seu telefonema para poder falar com todas as pessoas que, porventura, estiverem passando por essa mesma questão. Porque nós tivemos no nosso país, por questões políticas, um país verdadeiramente dividido, separado, em dois grupos opostos. E isso não aconteceu na política apenas. Isso aconteceu em muitos outros setores da nossa realidade humana, especialmente na família. E olha, eu sei que talvez não adiante eu falar, mas eu vou falar assim mesmo. Meu irmão, minha irmã, você que se separou afetivamente ou ideologicamente, ou seja como for, de um membro de sua família, por conta da política, volte correndo, reate os laços. Meu irmão, não vale a pena. No seu enterro, não é aquele político que vai estar lá. e no enterro do seu parente com quem você não fala, não é o seu político que vai estar lá. é muito importante, é indispensável que você reavalie se realmente vale a pena você deixar separada a sua família por conta de política. Olha o sofrimento da Elisabeth. Uma família constituída, uma família em ordem, tudo lindo e maravilhoso, daí vem a política, separa dois filhos. Chega a tristeza, chega a angústia, chega a dor e desaparece a festa, a alegria, a liberdade, a ajuda mútua, o carinho, o afeto, a atenção, a festa, desaparece. Qual é o valor disso, gente? Não pode valer a pena isso. Então, por favor, reconsidere, reconsidere, por favor. Tá bom? Vamos atender mais uma ligação e agora acho que já é a última, porque já está em cima da hora. Eu vou conversar agora com a Luciana. Alô, Luciana! Alô, padre Pedro, boa noite! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, é um prazer inominável falar com o Senhor. Eu agradeço a Nossa Senhora Aparecida que me permitiu conseguir falar com o Senhor. Um dia, se Deus quiser, eu vou lá no santuário conhecer o Senhor e o santuário de Nossa Senhora da Cabina. Eu quero coroar o final do programa do Senhor do dia de hoje para contar um testemunho para o Senhor que a minha mamãe tem 85 anos. Ela mora num lar de idosos aqui em São João da Boa Vista, que é um pedacinho do céu, lar São Vicente de Paula. E a mamãe estava com uma suspeita muito séria de estar com câncer, com região do abdômen. E eu tive câncer, Padre Pedro, e a minha avó, a mãe dela, também. Então, a probabilidade de que fosse um câncer era muito grande. E eu fiquei, não vou falar para o Senhor que eu fiquei desesperada, mas eu fiquei sem chão de pensar como a minha mãe iria suportar passar pelo câncer com 85 anos. Ela não tem paciência com a vida. Enfim, eu falei assim para Nossa Senhora, Padre Pedro, Nossa Senhora, a mamãe não vai suportar esse tratamento. Então, eu vou combinar com a senhora o seguinte, falei para Nossa Senhora, pareci, independente do resultado do exame, do que acontecer, eu vou andar de joelhos a passarela. Eu tenho quase 60 anos, Padre Pedro, mas eu prometi para Nossa Senhora que, independente do resultado, eu iria vou caminhar a passarela, porque eu tinha certeza que Nossa Senhora ia estar comigo independente do resultado. E o resultado foi negativo. Então, eu vou caminhar a passarela agradecendo pela saúde da minha mãe e por Nossa Senhora estar sempre comigo e com ela. Então, eu queria contar isso para o senhor, porque é muito importante o testemunho para as pessoas. Não perder esperança, Padre Pedro, Nossa Senhora é muito poderosa, Nossa Senhora está junto com a gente no coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa casa. Então, eu queria muito contar isso para o senhor, que Nossa Senhora curou a minha mãe do câncer. eu tenho certeza, Padre Pedro, que existia uma grande possibilidade que fosse o câncer, porque eu tive e a mãe da minha mãe também. E Nossa Senhora livrou a minha mãe do câncer. Então, eu queria agradecer o senhor, porque a sua presença, Padre Pedro, às sextas-feiras, ela é muito fraterna. A gente fica esperando às sete e meia da noite para assistir o programa. Então, uma boa noite para o senhor, um bom retorno lá para a sua casa. Nossa Senhora Aparecida continue nos abençoando. Padre. Amém, Luciana querida. Puxa vida, obrigado. De fato, o seu telefonema é para coroar a nossa noite, né? É para tornar a nossa noite sempre essa noite agradável que é. Sabe, gente, talvez vocês possam imaginar que apresentar um programa como esse, às vezes as pessoas me perguntam, ah, não é difícil? Para mim, não é difícil. Às vezes, é doloroso. É diferente. porque quando um sofrimento de vocês chega aqui, eu não sou inócuo a ele. Se você sofre de algum modo, eu também sofro um pouco. por outro lado, alegrias como esta que a Luciana me trouxe, que a Darcy me trouxe, também enchem o meu coração e alegria. E a minha vida é uma vida que eu alimento com estas coisas. eu alimento a minha vida com coisas que me nutrem, com coisas que me fazem bem. E me faz muito bem ouvir uma ligação como essa e dizer muito obrigado, Luciana, por suas palavras, pelo seu testemunho e por tudo mais que está aqui. Tá bom, minha querida? Ô diretor, eu tenho quantos minutos? Ah, eu posso ler as cartinhas? Ai, graças a Deus. Olha aqui, a Miriam das Graças Silveira, Padre Pedro, sua bênção, adoro o seu programa, que mansidão que Deus lhe deu, sua fala acalma tanto a gente, sou viúva e tenho cinco filhos, três destes são casados, dois vivem comigo, o caçula e o mais velho, que é especial, mas de uma inteligência fora do comum e gosta demais de rezar. Ele ama o seu programa, quando começa, logo grita, mãe, começou o Padre Pedro e quando o senhor fala, aqui é o Padre Pedro, e aí? Ele responde, aqui é o Glaubert, mande um abraço para ele, Padre, reze por mim e por minha família. O Glaubert, um abraço para você, obrigado, viu, pela sua audiência, obrigado por você ser quem é, viu? Deus te abençoe muito, 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 viu? Que maravilha. Aqui uma outra cartinha de Maria das Graças dos Reis de Itabirito, Minas Gerais. Boa noite, Padre Pedro. Venho assistindo o seu programa toda sexta-feira. É muito gratificante. O senhor passa muita paz e serenidade. Meu marido faleceu há 17 anos. Tenho três filhos e cinco netos. Minha mãe fez 99 anos no último dia 22. Por favor, reze por ela. Muito obrigado pelas orações. Ah, pena que ela não mandou o nome da mamãe, mas, ó, você que fez 99 anos que a mamãe de Maria das Graças dos Reis aí em Itabirito. Deus te abençoe. Feliz aniversário, viu? Oh, meu Deus, só deu para ler duas cartinhas, mas está bom, porque já está chegando no finalzinho e esse tempinho que a gente tem aqui, a gente sempre deixa para a oração, a prece do nosso querido Dom Orlando Brandes. Vamos rezar com ele. Irmãs e irmãs queridos, convido a vocês, vamos rezar pela sua cura, pela cura das pessoas, pela nossa saúde, pela recuperação de nossas vidas, para voltarmos aos nossos trabalhos, para vivermos uma vida saudável e alegre. Oremos, Pai Santo, transformai o nosso pranto em festa, o nosso medo em fé, transformai, ó Pai, nossa angústia em coragem, transformai nossa ansiedade em consolação, transformai nossa depressão em grande alegria e transformai as mágoas em perdão e concedei-nos, ó Deus de bondade, contar convosco e dizermos como Nossa Senhora nos ensinou em Fátima, Senhor, eu confio, eu creio, eu adoro, eu espero, eu vos amo. Obrigado, Maria Santíssima, por confirmar a Tua presença materna e como toda mãe se curva e se dobra sobre as feridas de seus filhos, Tu és a mãe de toda consolação e possamos, ó Pai, sempre repetir esta oração quando encontramos uma pessoa que nos feriu, que nos magoou, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Sim, amado Pai, tudo podemos naquele que nos conforta e ajudai-nos sempre a perdoar de todo o coração, Pai amado, porque o perdão é um dos maiores remédios espirituais, psicológicos, terapêuticos. Obrigado por nos ensinar a perdoar que todos nossos sofrimentos, Pai, convertam os pecadores, santifiquem a igreja e por isso todos nós possamos sentir paz, 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 muita paz, toda paz, luz, luz, mais luz, toda luz, cada um de nós possamos sentir-se melhor, 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 cada vez melhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e um grande abraço de cura, porque o abraço, o afeto são grandes remédios. Amém. Obrigado, Dom Orlando, que abraço gostoso, de fato, o Senhor tem toda a razão. Um abraço cheio de amor, cheio de carinho, cheio de afeto, é um grande remédio. É um remédio maravilhoso. Então, eu quero, ao encerrar esse programa, lhe abraçar com amor, com carinho, com afeto e com atenção e desejar a você uma semana maravilhosa e abençoada. Fica com Deus, Deus te abençoe profundamente. Até sexta que vem, viu? Tchau! Tchau!